O presidente da Assembleia, Marlon Santos, se comprometeu a encaminhar ao Ministério da Educação um documento assinado por todas as bancadas em defesa da prorrogação do programa institucional de bolsas de iniciação à docência. A decisão foi tomada após reunião do deputado com coordenadores do projeto. Criado pelo Ministério da Educação em 2013 como política de valorização docente, o PIBID concede bolsas de estudo a estudantes de licenciatura e a professores graduados da rede pública de ensino. Conforme a coordenadora do programa, na UERGS, a vigência do atual edital do projeto encerra nesta quinta-feira, dia 28 de fevereiro, quando vai ser lançado o novo edital. Com isso, a previsão de início de desenvolvimento do novo programa é só para o mês de agosto. Se não houver prorrogação do edital vigente, de março a agosto, a formação qualificada de professores pode ficar prejudicada no país. Esse novo edital já deveria ter sido lançado na metade do ano passado, para que a gente pudesse dar continuidade. Ele vai ser lançado, esse edital, e vai haver justamente um cancelamento de todas as bolsas. Os alunos vão ficar, no Brasil inteiro, nós temos 72 mil bolsas, seriam 72 mil alunos da licenciatura, que terão cancelado as suas bolsas e vai ficar um interstício entre março a agosto de 2018, eles sem receberem essa bolsa, que muitas vezes é o que mantém, o que ajuda a mantê-los na universidade, O presidente do parlamento, deputado Marlon Santos, se comprometeu a encaminhar ao Ministério da Educação um documento assinado por todas as bancadas, em defesa da prorrogação do programa, pelo menos até agosto. Uma agenda oficial da Assembleia ao ministro Mendonça Filho também vai ser avaliada. O encontro foi intermediado pelo deputado Tarcísio Zimmermann. Hoje nós temos no Estado um número considerável de bolsistas, cerca de 7 mil, um pouco mais de 7 mil. São dezenas de milhares de alunos que são beneficiados através da presença destes estudantes em sala de aula e, sobretudo, serão muito mais ainda beneficiados pela experiência que estes estudantes estão adquirindo no seu processo de formação e pela interação destes estudantes, inclusive com as suas instituições de formação de professores, permitindo que estas instituições também se atualizem. Então, o PIBID é um programa importante e o que nós queremos pedir ao governo federal é que não interrompa o programa. O fechamento e transferência de turmas em escola pública estadual no município de Agudo também foi tema de reunião na presidência do Parlamento. A direção da Escola Estadual de Educação Básica, Dom Érico Ferrari, pediu o apoio do Parlamento para que a Prefeitura de Agudo reconsidere a decisão de transferir cinco turmas iniciais para uma escola de ensino fundamental do município. É porque a outra escola do município é próxima e teria como atender. Só que na zona rural, nas escolas do campo, podem até ser próximas, mas os itinerários que as crianças fazem, eles gastam em torno de uma hora e meia para ir e uma hora e meia para voltar da escola. Nesse novo movimento que foi feito agora, isso aumentaria. As crianças ficariam o dia todo circulando para poder se deslocar a outra escola. Turmas de ensino fundamental e médio da educação de jovens e adultos também foram fechadas. A escola já encaminhou moção à Prefeitura e ao Governo do Estado e ingressou com uma ação civil pública para reverter a medida adotada em janeiro deste ano. Fomos surpreendidos com o ato administrativo porque o sistema que a gente insere os alunos, as matrículas, não foi aberto. Ao consultar a coordenadoria foi comunicado que as turmas foram fechadas. Foram retiradas as turmas dos anos iniciais sem haver consulta, sem obedecer os critérios da legislação. O presidente do parlamento, deputado Marlon Santos, confirmou apoio no intermédio da reivindicação com o executivo municipal e estadual.